Você contou pra gente aqui, logo que você chegou, o encontro com o Cassius Clay, com o Mohamed Ali, né? Que era o teu grande ídolo e tal. Então eu queria que você contasse de novo aqui pra agora, pro podcast, todo mundo ouvir, né? Porque a gente tava aqui, é um petit comité, né? Bem, a gente tava aqui antes de chegar, tava falando do Mohamed Ali, o maior dos maiores da lenda. Como é que foi o encontro com... Pra mim foi uma grande honra, isso foi numa luta de um cara chamado, que vocês devem lembrar, um cara chamado Evander Holyfield, e um outro atleta que foi um nome maravilhoso, um cara chamado Pinklon Thomas, Evander Holyfield e Pinklon Thomas. E eu fiz a preliminar da luta deles, que foi com o Charles de Natural Mourin. E lá estava o Mohamed Ali. E quando eu vi aquilo ali, o meu técnico, o Mr. Hector Roca, ele era um panamê, era o meu técnico no América do Norte, e ele falou, pô, a gente, quem tá vendo a sua luta aí é o Mohamed Ali. Eu fiquei de bobeira, eu falei pra ele, por favor, apresenta-me. Aí ele me apresentou a Mohamed Ali. O Mohamed Ali olhou pra mim e falou, você é de onde, meu filho? Em inglês. Where are you from, son? Falei, I'm from Brasil. Ele falou, oh, it's beautiful, nice. São Paulo, Rio de Janeiro. I'm from Rio de Janeiro. Olha. Conversei com ele, um pouco as palavras, né? E as pessoas venerando ele assim como um semideus, né? A gente sabe que ele foi uma pessoa maravilhosa. A história dele é muito impressionante. Foi ser um homem. Era época do Joe Frazier. Joe Frazier. Não era também? Ele até chegou e disputou com ele, é. Ele venceu o Joe Frazier, George Foreman, enfim. Uma sumidade. A luta com o George Foreman foi antológica. Não, ali foi algo. Aquela luta foi uma selva. Algo. Uma selva. Acho que mais do que com o Joe Frazier. Pra mim, a luta com... O que é que ele tá pra falar inglês? É, agora eu explico, não é o problema. Eu explico, não é o problema. Eu consigo falar inglês, eu consigo falar espanhol. E eu falo um pouquinho árabe. Eu consigo falar árabe. Bismillah arachman arachim. Alhamdulillah arachlan amin. Eu consigo falar um pouco árabe. Você já falou aqui. Nessa frase, falou tudo que a gente não sabe nada. Eu quis dizer que... Eu quis dizer que eu reconheço que só existe Deus, nada mais comanda o cosmos a não ser Deus. E que Muhammad é profeta de Deus. Olha, foi o que eu quis dizer. Deixa eu perguntar, porque o diretor tá me buzinando aqui. Eu vou fazer duas perguntas. Uma que ele já me colou aqui e eu vou aproveitar com outra sobre tentação. Sim. Uma é sobre Coca-Cola, pesa de peso e deserto. Tem uma história interessante por aí. A outra, o Bug falou aí em várias tentações, mulher, sexo. Eu vou fazer uma segunda. É a história do deserto da Coca-Cola e como é evitar a tentação de anabolizantes, esteróides, que no caso da luta, isso é muito ocorrendo por pessoas fracas. E muito comum, né? Hoje em dia, a fiscalização é muito grande, né? É muito forte. Me fala esses dois paralelos que, sem dúvida, existe a realidade, essa coisa do antidoping. Existe e deveria ser mais rígidos. Porque eu acho que se você é um cara atleta, você é natural. O atleta representa a coisa saudável. Então, você não precisa se contaminar com porcaria. A palavra droga, você já está dizendo. É, droga é uma droga. É, droga. Então, você tem que se abster de tudo isso aí. Nada melhor do que, vamos falar no português, claro, o arroz com feijão, saladinha, carne branca. Nós viajamos nessa ideia, né? Nessa life aí. Isso é importante pra gente. A gente viaja nesse tom de que temos que nos alimentarmos bem, acordarmos cedo, treinarmos bastante. Isso deixa a gente bem e saudável. Nunca houve um anunciante, técnico, alguém que quis lhe influenciar a se utilizar desse mesmo? Toma isso aqui, não sei o que. Não, entenda. Se eu for contar essa história da minha vida em relação a tudo isso, você vai ficar assim, porra, que bicho mentiroso. Mas não é, é real. Bota pra moer, mesquita. A gente sabe que as ruas já é do maligno, né? Se você tá andando nas ruas, você tá, principalmente, quando você sai na Broadway lá e na Viola caminhando ali, você vai escutar uma mulher chegar pra você, do like, make myself, elas falam essas coisas. E o cara chega pra você, like a dog, man, I have a dog. Os caras chegam e oferecem pra você. E se você procurar, você encontra. Na realidade, eu não sou santo e nem quero ser, eu tô fora desse lance. Agora, eu tenho uma consciência límpida. Eu nunca usei essa coisa, nunca vou participar disso, porque eu me amo. Eu não vou colocar uma porcaria que vai me fazer mal futuramente, né? Vai me dar uma sensação maravilhosa momentaneamente, mas eu vou cair. Vai me dar uma sensação maravilhosa momentaneamente, mas eu vou cair.